Hoje a gente vai falar sobre o pai da mensuração de resultados em saúde. A gente vai falar sobre o Ernest Codman. Vem comigo! Boaz, gente! Sou todo mundo. Meu nome é Lucas Novick, sou médico administradora. Aqui no canal a gente fala sobre medicina e saúde e impacto sobre todos os nossos pacientes. Hoje a gente vai ter a honra de falar aqui sobre um médico que é o pai da mensuração de resultados em medicina e saúde. O nome dele é Ernest Amory Codman, ou somente Ernest Codman. Ele nasceu em 1869 em Boston, Massachusetts e faleceu em Massachusetts em 1940. Ele foi um cirurgião pioneiro em Boston, na Nova Inglaterra, com desenvolvimentos em diversas áreas médicas e de saúde. A gente vai falar aqui sobre três aspectos da vida dele. O objetivo não é esgotar o assunto sobre a biografia dele, que é muito longa, com contribuições em muitas áreas da medicina. Mas o objetivo é sim falar sobre três grandes impactos que ele teve na área de mensuração de resultados em saúde. O primeiro aspecto é que a gente vai falar da biografia dele. Ele nasceu em 1869 e ele sempre frequentou escolas particulares. Ele veio de uma família afluente de Boston. Ele entrou e se formou no Harvard College e depois ele fez Harvard Medical School, tendo se formado na HMS em 1895. Ele ficou no Massachusetts General Hospital, que era um dos melhores hospitais da época de 1902 a 1914. Na verdade ele foi expulso dos círculos de cirurgiões e dos círculos de hospitais por causa das ideias dele. A principal e mais controversa ideia dele é a ideia do resultado final, End Result, que é basicamente acompanhar o paciente ao longo do tempo para verificar quais foram os resultados de cada tratamento. Ele criou um sistema de registros em cartões que ele chamava de End Result Cards e basicamente ele escrevia no cartão o que era aquele paciente, o que tinha sido feito e quais tinham sido os resultados ao longo do tempo. E aí ele fazia acompanhamento através desse cartão, como se fosse um prontuário desse paciente, dos resultados mais importantes relacionados àquele tratamento realizado. Esse sistema do resultado final, que era basicamente o acompanhamento feito através desses cartões que o Ernst Codman tinha realizado, ele basicamente mostrava qual o resultado de cada tratamento feito para cada paciente. Ele basicamente sistematizava os procedimentos feitos e o resultado final obtido. E o Codman fez esses cartões e esse sistema porque ele começou a perceber que na época em que ele vivia em Boston, os cirurgiões, os médicos, de uma forma geral, eles não faziam uma avaliação das intervenções que estavam sendo feitas nos pacientes. Ou seja, simplesmente faziam as intervenções e assumiam que aquelas intervenções tinham sido bem sucedidas. Como cientista que o objetivo era melhorar a qualidade das intervenções feitas, o Codman passou a acompanhar os resultados das intervenções. Ele basicamente propunha que se um cirurgião ou clínico soubesse dos resultados finais que aquela intervenção médica feita estavam tendo, ele ia aprender uma alça de feedback sobre o que fazer e o como melhorar ao longo do tempo. Ele achava que de uma forma geral, cirurgiões, médicos, tinham superestimação dos resultados dele. Ou seja, achavam que os seus resultados eram sempre os melhores, mesmo não medindo os resultados. Esse sistema do End Result System que o Codman criava, era uma forma objetiva de fazer o acompanhamento dos resultados dos pacientes. O Codman pensava que esse sistema de acompanhamento dos pacientes, de forma transparente, traria uma forma melhor e otimizada de um médico tomar melhor decisão. A área de cirurgia, a área médica, a área clínica, na época do Codman, era extremamente patriarcal. E qualquer sugestão que você fizesse de que um médico, um cirurgião, tivesse cometido algum erro, era uma forma de você ter um grande ressentimento com os seus pares. Ele basicamente fez a proposta de que começassem a ser utilizados, no setor do hospital que ele trabalhava, essa estrutura de acompanhamento de pacientes e medição de resultado. Ele ficou extremamente frustrado quando os médicos, os clínicos e os cirurgiões se recusaram a fazer o acompanhamento dos pacientes e a medição de resultados. E como consequência, ele se demitiu do cargo do Massachusetts General Hospital e foi abrir o seu próprio hospital. Você tem uma ideia de como é importante essa ideia de ter resultados finais, o acompanhamento do paciente ao longo do tempo? Frente às várias mortes que aconteciam durante os procedimentos cirúrgicos, o Ernest Codman, junto com o famoso cirurgião Harvey Cushing, um neurocirurgião, eles criaram os primeiros registros anestésicos. Eles começaram a verificar que como morriam muitos pacientes durante o ato cirúrgico, seria importante você fazer um acompanhamento detalhado durante o procedimento anestésico. propuseram que a respiração e o pulso fosse acompanhado durante todo o procedimento cirúrgico e anotado num cartão de acompanhamento. Teve início, então, o início dos primeiros registros anestésicos no mundo. O Codman pensava que do mesmo jeito que na área anestésica teve um ótimo impacto o acompanhamento de resultados, isso valeria para todos os tratamentos, fazendo com que todas as áreas pudessem ser beneficiadas pela medição e acompanhamento dos pacientes. A gente vai falar agora sobre um segundo ponto bastante interessante da vida do Ernest Codman. Em 1915, ele pediu para um artista fazer um grande cartaz que para ele representava o que estava acontecendo na medicina na época. Ele apresentou esse cartaz numa reunião da Sociedade Cirúrgica Local de Boston, que era presidida por ele. Esse cartaz se tratava cirurgiões gananciosas em busca de ouro dos pacientes. A caricatura fazia pensar se o sistema de saúde da época, que era baseado em honorário por serviço no fee for service, poderia se sustentar se os pacientes realmente soubessem quais eram os resultados dos procedimentos que estavam sendo feitos. O cartaz tem vários símbolos nele, várias frases, e uma delas é uma frase que fala assim, será que a paciente se deitaria na cama, no leito do hospital, se ela soubesse quais são os resultados dos cirurgiões que vão atendê-la? Ele propunha com esse cartaz uma crítica ácida a toda essa estrutura do sistema da época, que se baseava em oferecer serviços que eram muitas vezes controversos ou desnecessários. Ele foi condenado ao ostracismo, ele ficou isolado depois da apresentação desse cartaz e saiu, perdeu o cargo de presidente da Sociedade Cirúrgica Local. Mas é bastante interessante porque esse cartaz está até hoje na biblioteca da Harvard Medical School em Boston. A gente vai deixar o link na descrição para a imagem do cartaz em tamanho um piado. O terceiro ponto bastante interessante da vida do Ernest Codman é que ele publicou um livro com os resultados do próprio hospital que ele tinha começado. Ou seja, ele colocou a própria pele dele em jogo, mostrando quais eram os resultados de saúde, através desse sistema que ele tinha de resultado final, dos cartões e dos end result cards, mostrando que o próprio hospital dele tinha tido diversos egos e diversos problemas no tratamento dos pacientes e que, portanto, ele mesmo estava sendo alvo das suas próprias regras. Ou seja, ele mostrou a aplicação da medição de resultado no hospital dele. Ele basicamente aplicou o que ele defendia que todo mundo aplicasse. E ele via essa oportunidade, nessa publicação desse livro, como uma forma de mostrar que sempre existe espaço para melhoria e espaço para aprendizado, para fazer melhor o atendimento do paciente ao longo do tempo. É bastante interessante de notar porque, apesar de ele ter sido bastante polêmico na sua época, ele era um membro da Academia Americana de Cirurgiante. E essa ideia dele de end result system e resultado final foi a base para a acreditação hospitalar proposta pelo American College of Surgeons ao longo do tempo nos Estados Unidos. Essas ideias dele semearam o terreno para a formação da Joint Commission, que foi fundada em 1951 e no início chamava-se Joint Commission for Acreditation of Hospital, ou a Junta de Acreditação Hospitalar. Hoje é conhecido só como Joint Commission. A vida do Ernest Kodman é uma vida cheia e repleta de novidades, de desafios, de polêmicas, mas é interessante notar como as ideias dele estão cada vez mais fortes dentro da medicina e do sistema de saúde. Hoje em dia, quando se fala em valor em saúde, quando se fala em aferição de resultados, se atrela muitas vezes a primeira semente plantada ao doutor Ernest Kodman. A gente tem visto cada vez mais o quão pioneiro eram suas ideias, e o impacto e a visão de futuro que ele tinha. Atualmente a gente pode verificar que a sustentabilidade tem sido discutida em diversas áreas e principalmente na saúde, o que estão fazendo florescer as ideias publicadas há mais de 100 anos. Essa aqui é uma pequena homenagem ao doutor Ernest Kodman. Se você gostou desse conteúdo, considere se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu! A gente vai deixar na descrição vários links com obras e publicações do doutor Ernest Kodman para todo mundo que quiser se juntar com a gente e também se tornar um Kodman. Grande abraço! Tchau! 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 Tchau!